Nauta Special, estou com o Marcelo aqui para falar para vocês que tem lancha, que tem jet, todos os produtos que ele tem, desde limpeza, desde inserar, para mecânico tem graxa, graxa náutica, graxa branca. Marcelo vai falar com vocês os produtos e novidades que tem aqui na Nauta Special. É isso aí pessoal, nesse São Paulo Boat Show 2021 nós completamos 25 anos de mercado náutico, então nós nos dedicamos a desenvolver só produtos no segmento, de lancha, veleira e jet ski. E como a preservação é super importante e é um dos nossos pilares, todos os nossos materiais da parte da limpeza sempre são feitos à base de planta, por isso cai no solo, cai na água, conseguir degrada muito rápido e não vamos poluir. Então começando com os problemas que a gente se depara com a embarcação, um problema de ficar com o casco amarelado, a gente tem uma solução que é o limpo apostado. Você consegue remover toda a oxidação do casco, apenas passando esse produto e devolvendo a cor original do gel. Então aquele casco que está amarelado, utilizem esse produto que ele vai deixar o casco impecável, branco de novo. E para proteger e evitar que ele fique amarelado, você utiliza aqui esse produto que é o Brilho Rápido. É um produto que é uma aplicação super fácil, você vai pulverizar no casco, vai aplicar com um pano de microfibra, espalhando essa cera bem líquida, que ela é feita com teflon e cera de canaúva. Então ele vai impermeabilizar o casco e vai evitar que a sujeira grude com facilidade. Outro produto muito legal, quando você tiver um tempo e de seis em seis meses é indicado fazer, é aplicar a cera náutica líquida ou em pasta. Você vai impermeabilizar de verdade o seu casco, vai proteger dos raios ultravioleta e vai aumentar a vida útil da fibra da sua embarcação. Outro produto legal para quem tem jet ski é o Lava Jet e também o Silicone Jet. São dois produtos, o Lava Jet para poder lavar todo o jet na parte externa e o Silicone Jet para você que usa o jet em água salgada e tem aquela precaução de evitar que ele fique oxidado, com ferrugem, com corrosão, você aplica esse silicone e ele vai impermeabilizar o motor, inclusive as peças plásticas externas do jet que vão ficar impecáveis, super protegidas, evitando que elas fiquem ressecadas e esbranquiçadas. para a turma que gosta de botar a mão na graxa literalmente, aí nós temos aqui a graxa náutica branca, a graxa náutica azul, ela tanto em pote, em pasta quanto em aerosol e tanto uma quanto a outra elas não se dissolvem na água e acabam preservando justamente mais a parte da lubrificação, deixando ele super eficaz. E para fechar, a gente dá uma mudadinha de foco um pouco, a gente tem aqui uma linha que a gente acabou desenvolvendo justamente para o mercado pet, então são produtos para limpar o ambiente do seu pet, seja o gato, seja o cachorro, ele elimina o dor, limpa, mantém o ambiente saudável, evita que seu pet fique com a barriga, com o peitoral vermelho, as patas vermelhas, e isso não acontece por quê? Porque a gente não usa o tal do quaternário de amônia, que é super, como que fala, irritante a pele do pet. Então o ideal sempre é utilizar um produto que é feito a base de planta, como esse que a gente vem oferecendo aqui. A gente tem três versões, que é com o óleo de citronela, capim-limão ou óleo de lavanda, para vocês adquirirem, utilizarem e além do produto poder limpar com facilidade, a gente tem algumas aplicações diferentes de embalagem. Ele concentrado em dois litros, a embalagem de um litro, meio litro com pulverizador e aerosol para quem tem um pet, um ambiente pequeno, num apartamento, para poder limpar, limpar, higienizar e deixar o ambiente dele saudável e protegido. É isso aí. Marcelo, o negócio é o seguinte, nós estamos no Ubuntu já há mais de 20 anos, a gente vê que eles são batalhadores, que eles também estão aqui no mercado, não é fácil, e cada ano eles trazem uma novidade. Essa do cachorro e dos dog, eu adorei, porque eu sou fã de levar cachorra voda e sei que muitos usuários também curtem isso, tá? É moda levar o cachorro e com esses produtos aí, já vi que vou ter que levar também. Com certeza. Marcelo, obrigado. Valeu. Super gato, hein, Fila? Obrigado a vocês.